Fala rapaziada, ó, tô aqui no canto, ó, tá me vendo? Rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, já deixa o like aí, porque eu praticamente de 3 horas de transmissão aí, pra eu achar o áudio do Oliveiro falando em nome da Leila, demorou um tempão, rapaziada, era um vídeo de 3 horas aí de uma transmissão, eu fui caçando, caçando, falei, vou ter que pegar essa fala do Oliveiro aí, falando em nome da Leila, né, o Oliveiro que é aquele lá, que é assessor pessoal da Leila, né, diz que não trabalha mais no Palmeiras, mas trabalha pra ela, e ele tem contato, né, óbvio, com a Leila, e repassou aí uma informação da Leila Pereira, que a gente vai escutar agora, aqui na TV OV Verde, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, vamos escutar o que a Leila falou pro Oliveiro, né, repassou pro Oliveiro, vamos lá, o áudio não tá muito bom dele falando aí, porque é da Rádio 09, né, agradecer a Rádio 09 aí, então vamos escutar o que ele falou. Notícia exclusiva que veio exatamente da mandatária da Sociedade Esportiva Palmeiras, a presidente Leila Pereira. Leila, o Palmeiras vende o Gustavo? Ela falou não. E diga ao seu ouvinte o seguinte, que eu não vendo nenhum titular, o Palmeiras não venderá nenhum de seus titulares. A presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, em contato telefônico, me garantiu que nenhum jogador titular da Sociedade Esportiva Palmeiras será negociado, será vendido pelo Palmeiras. Tanto que, aí eu fui atrás de informações, e aí eu posso garantir, porque eu conversei com pessoas que me garantiram que houve sim proposta pelo Rony, uma proposta de 12 milhões de dólares, e essa proposta não caminhou dentro do Palmeiras. O jogador, inclusive, preferiu ficar. Houve uma proposta para o Rafael Veiga, e ele também optou por ficar no Palmeiras. E houve ainda uma para o Piqueires, e o Piqueires também garantiu sua permanência na Sociedade Esportiva Palmeiras. Resta saber agora qual é o caminho que vai tomar. Só restou um caminho. O Palmeiras não é um clube que tenha dinheiro jorrando. O Palmeiras tem as suas contas equilibradas. Só isso. Ninguém no futebol brasileiro, a não ser talvez o Atlético, para... Rapaziada, essa acho que era a parte mais importante, né? E acho que essa parte aí do final também, aí, deve ser até ela, que pode ter pedido para ele, falar, ó, fala que a gente não está com dinheiro jorrando, não. Ela não apareceu, né? Desde que o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, ela não apareceu mais, né? Então, agora ela mandou aí o Oliveiro, né? Faz tudo para ela, né? A área de comunicação, mandou ele falar aí na Rádio 09, né? Que é a rádio onde o Oliveiro trabalha. E disse a Leila que não vai negociar nenhum jogador, né? Vamos ver, né? Se chegar alguém aí e pagar a multa recisória, né? Aí complica. Mas vamos acreditar nela aí, né? Que não vai sair ninguém. Tomara que o Gomes não saia, né? Comenta aí embaixo o que você acha e deixa o like aí que deu trabalho para achar esse áudio, hein, rapaziada? Grande abraço para todo mundo. Valeu!